É isso, galera. Estamos aqui direto do Brasil Open, na sala de pegadores de bola, mas também os boleiros. Pegador de bola, boleiro, como é que é que vocês gostam de ser chamados? Pegador de bola. Pegador de bola. Boleiro é aquele cara que faz bolo, né, Gabriel? É. Estamos aqui com o Gabriel. O Gabriel, no ano de 2016, no Brasil Open, teve aí uma promoção, né? Você foi promovido, além de ser boleiro, foi também promovido a carterito. Como é que foi a experiência? O que você falou sobre nossos amigos internautas? Conta aí pra gente, hein? Ah, tá sendo muito tenso. A pressão é grande e é difícil fazer. Muito bom, mas o pouco que eu pude presenciar, você ali já cheio de malícia, imitou o Nadal. A galera curtiu pra caramba. É isso aí, galera. É isso aí, pessoal. Eu fico muito feliz em estar aqui com essa galerinha, porque eu sinto muita saudade desse tempo, né, quando eu pegava a bola. Vou chamar aqui também o nosso amigo, nosso amigo Guilherme. Guilherme. Guilherme, conte um pouquinho da sua trajetória no tênis, como é que tem sido, como é que você tem evoluído no tênis. Quanto é para os nossos amigos da TV Tenista? Ah, só mudou minha vida. Faz parte do projeto há quanto tempo já? Há quase dois anos. Quase dois anos. O que que isso mudou na sua vida, conforme você disse? O que que de bom trouxe? Educação, educação, escola. Fui lá no projeto, onde eu sou professor também. Lá, se a galera não estuda, não tem como participar dos eventos, né? Como eu gosto muito de jogar tênis, eu tive que estudar. Exatamente. Mesmo porque sem estudar hoje, não tem como chegar a lugar nenhum, né? Você vê os jogadores aí, precisa falar inglês, precisa saber ler, os caras vão dar a coletiva de imprensa. Você tá dando entrevista agora para a TV Tenista. Tem que saber falar, se expressar. E o estudo nesse momento é muito importante, né? Eu não sei muito falar, mas eu... E galera, conforme vocês estão vendo no fundo aí, muita gente, queria chamar aqui um... Um cara... É, aqui, ó. Eu? Queria me chamar. Queria me chamar, exatamente. Jonathan aqui, já participou de alguns eventos, é o primeiro, conta pra gente aí como é que foi. Já participei de outros dois Brasil Opens já, como sempre, fiquei até onde podia, né? E ajudei como podia. O que representa estar participando de eventos como esse? Eventos que... Eu lembro, eu lembro quando eu participava, eu ficava muito feliz, mas queria saber a sua opinião também. Já dois Brasil Opens, como é que você se sente participando, vendo os jogadores de perto? O que que isso representa pra você? Olha, eu me sinto bem de poder estar participando de novo, é um sinal de que eu fiz um bom trabalho, né? E pude voltar de novo pra mostrar que eu sei fazer. É isso. Muito bom. É isso aí. E quanto tempo já no projeto, bola dentro? Cinco anos e alguns meses. Cinco anos, hein? Estamos aqui com o Samuel. Samuel, quanto tempo de projeto? Um ano, eu acho. E quantos eventos você já participou? Tá participando do Brasil Open 2016, já participou de algumas outras edições ou não? Já participei do Challenge. E tá participando desses torneios, tá inserido nesses eventos, o quanto é importante pra você? O que que isso significa? Significa muito, porque eu vi o Belut. Foi bom, eu tirei uma foto com ele, ele é super legal, dá hora. Eu também ficava muito feliz quando eu presenciava ali o fato de estar com os jogadores, né? Imagina, na minha época que eu pegava a bola, eu tive a chance de ver o André Agassi, cara, né? Vi Jimmy Conas. Exatamente. Cara, sucesso é você no projeto Boa Dentro, que você possa continuar aí ajudando bastante e que o tênis possa contribuir muito pra sua vida, beleza? Estou aqui com o Lucas também, que faz parte do projeto Boa Dentro. E o Lucas tem uma história interessante, porque eu o conheci em um outro projeto. Era um projeto em Pirituba, que era realizado dentro de um colégio. Lucas, naquela época que a gente se conheceu, você já tinha vivenciado tênis ou foi a primeira vez? Foi a primeira vez. Eu tava começando a jogar tênis naquela época. Eu entrei no projeto e mudou tudo. Eu lembro que eu fiquei lá nesse projeto há uns quatro anos. Saí em 2008. Acho que em 2011 eu saí alguma coisa assim. E o projeto continuou. Depois a gente fez contato via internet e você veio pro projeto Boa Dentro. Como é que você se sente hoje no projeto Boa Dentro? O que o projeto Boa Dentro tem te proporcionado? O que mudou pra você de lá pra cá desde aquela época que a gente se conheceu? Ah, o que mudou pra mim foi que minha vida melhorou muito. Porque se eu não tivesse um projeto hoje, eu não sabia o que eu tava fazendo. Poderia estar fazendo qualquer coisa. Tipo, sem ser no tênis, que é o que eu gosto. É, exatamente. Eu também fico muito feliz em poder estar inserido no tênis de alguma forma. Porque eu acho que se não fosse o tênis, isso eu já disse lá no projeto pra vocês. Se não fosse o tênis, eu acho que eu também estaria fazendo qualquer coisa onde eu não estaria feliz. E hoje eu tô muito feliz por fazer parte do tênis, ter criado o projeto TV Tenista, ter criado outros projetos. E como é que você se sente hoje? Saiu de um primeiro projeto, tá no segundo projeto agora que é o projeto Boa Dentro. Vendo os jogadores profissionais, como é que você se sente? Tá ali pegando bola pra esses caras, tá levando a toalha, como é que é isso pra vocês? Ah, é muito... tô muito honrado em estar pegando bola pra esses jogadores. Porque sempre vi eles pela TV e sempre tive vontade, assim, não conhecia os boleiros, essas coisas assim, como era ser. Agora eu tô presenciando isso. Muito bom. É isso aí. Espero que você possa continuar muito tempo no projeto Boa Dentro. E que eu possa ver você evoluir, assim como muitos já evoluíram aqui dentro. Beleza? Bravo. Estamos aqui com o cara maior do projeto. Por incrível que pareça, quantos anos você tem, Matheus? 16. 16 anos? Não, o tamanho desse cara, meu. Não dá pra acreditar, 16 anos. Matheus, assim como o Lucas, também nos conhecemos no projeto, no projeto lá em Pirituba. Matheus, como é que você se sente hoje fazendo parte do projeto Boa Dentro? O que é que isso mudou pra você? Conta aí pros amigos da TV Tenista. Eu me sinto orgulhoso fazendo parte do projeto, por causa que ele mudou minha vida. Por causa que se eu não estivesse lá, eu não sei o que seria hoje no projeto. Ou fora do projeto. Ou não sei se já tá em coisa errada ou em coisa certa. O projeto mudou minha vida, escola, educação, tudo. E o que você espera inserido no tênis? Você quer ser árbitro? Você quer ser professor de tênis? Que carreira você quer seguir dentro do tênis? Na verdade eu quero ser professor de tênis. Mas aqui mais pra frente eu quero ser árbitro, aí depois ser professor de tênis. É bem melhor. Legal, cara. Espero que você possa alcançar os seus objetivos. E tenho certeza que o projeto Boa Dentro vai contribuir pra que isso aconteça. Sucesso pra você. Obrigado aí. Fico muito feliz em ver você evoluído tanto naquela época que a gente se conheceu também. Apesar que você era menor, você não era desse tamanho. Mas fico muito feliz em ver sua evolução e espero que você possa atingir seus objetivos. Obrigado. Valeu, Fernando. Valeu, Fernando. Valeu. 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 Legenda Adriana Zanotto